TV Vaquejada, a imagem do nosso esporte Conta para o povo que é apaixonado pela vaquejada, que é fã do Pokémon Como é que o coração do Sony está em poder estar disputando o maior campeonato de vaquejada do Brasil E agora o seu animal chega com força total mais uma vez na segunda colocação do campeonato nesse momento Brunão, boa noite, bom dia, né? Bom dia a todos A galera que anda comigo aqui sabe que não é fácil Todas as vezes que eu projeto na minha mente colocar a minha equipe para rodar, para andar, para disputar as vaquejadas de mundo afora Eu sou um investidor que não tenho criação, eu não invisto em reprodução E esse cavalo, muita gente ultimamente veio atrás de negociar ele e eu costumo até dizer que ele é invendável Porque esse cavalo tem uma história muito grande na minha vida, entendeu? Ele é um inspirador para mim, o cavalo ele tem me proporcionado momentos importantes demais E eu tenho gratidão a Deus por ter esse cavalo na minha vida Ele passou por momentos muito difíceis Quando ele teve de direita, que ele arruinou Tive muitas críticas dele, aceitei, acatei todas Inclusive todo mundo está lá em casa uma hora dessa Assistindo, torcendo pelo cavalo E toda vida que no grupo da família eu falo Estão atrás de comprar o cavalo A primeira que diz é minha irmã, não renda não Depois minha mãe, não renda não Diga é, vocês estão mandando, quem sou eu? Para pensar em vender o nosso filho E eu espero que esse cavalo consiga terminar em paz A campanha que ele vem tentando fazer Não tem sido fácil A cólica que deu nele foi muito difícil recuperar ele Eu consegui fazer coisa que muitos veterinários não conseguem Eu consegui recuperar esse cavalo em 20 dias Passei uma semana conversando com o Renato Infelizmente não deu certo com o outro vaqueiro que estava correndo Mas eu tenho uma gratidão enorme Enorme, do tempo que ele foi de direita Agora que ele está de esquerda Eu tenho gratidão a todos Aos domadores que já passaram Que foram inúmeros domadores Eu costumo dizer a todo mundo Que eu gosto de valorizar o domador Isso aqui é o fruto do trabalho de um domador Que antes de vir para cá está bonzinho de prova aqui Que teve todo um trabalho por trás disso Para botar nos ponteiros Esse cavalo está em horda aqui Porque tem todo um trabalho por trás Entendeu? Então é por isso que eu considero ele como um membro da família Gostaria de parabenizar a organização O apoio e o carinho Que o Daniel teve comigo Me mandou mensagem Me convidou E não mudou do que ele falou A vaquejada excepcional Com fé em Deus e com toda certeza No ano que vem nós vamos estar aqui de novo E eu tenho quase certeza que esse cavalo Ele ainda vai passar uns três anos Na disputa desse portal aqui Eu tenho fé em Deus E se tudo der certo e bomzinho Enquanto não há correndo nesse cavalo aqui Vamos se preparar para ver se nós vamos para cima Da lenda do Celso Vitória Que a gente tem que se inspirar Nesse modelo de pessoa Nesse modelo de gente Nesse No tipo de categoria Que ele é E a gente tem que projetar o sonho da gente E tem que correr atrás E eu gosto de pensar assim De sonhar grande Positivo e correr atrás Muito obrigado Ao Bruno aqui pela oportunidade Ao portal vaquejada Que eu sou fã desse campeonato Fã número um É difícil? É Mas só está aqui Quem realmente Tem a garra Batalha Acredita Está aqui os animais A gente investindo Toda hora pegando no pé Aqui sim Aqui estão os bons Parabéns Fábio Parabéns a todos E muito obrigado Parabéns